Música Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Meu Senhor Embora me assalte O cruel Satanás E a tarde Com vis Tentações Aleluia a Deus Ó sete Eu estou Na mesa De aflições Que feliz Eu serei Com Jesus Sou feliz Sou feliz Sou feliz Com Jesus Com Jesus Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Meu Meu triste Pecado Amado Por meu Salvador Amado Paro De um modo Carval Valeu Meu Senhor Ao meu Serença E igual Sou feliz Graças com a Jesus Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Meu Senhor Amém, meu anseio Do meu Salvador Em breve virá me levar Ao seu motivo Para sempre morar Com remidos da luz do Senhor Sou feliz com Jesus Com Jesus sou feliz Com Jesus Meu Senhor Amém.